Eu quero fazer esses 60 dias, acreditem em vocês ou não, natural. Natural da onde? Natural de tudo. Natural de comida, é carne. Não, é verdade. É verdade. A galera não vai acreditar. É verdade. É sério. Não, eu só quero entender isso. Então, projeto Horst 60 dias natural. Isso. Eu vou te motivar ainda mais. Vai me dar uma avelar. Vou te motivar ainda mais. Se você... A gente vai no final do vídeo mostrar o seu shape. Sim. Se você botar um shape estético, bonito, com BF baixo, preservando a sua massa muscular, eu vou pintar meu cabelo todo de vermelho e vou dar um rolê no meio do shopping de cabelo vermelho e vou trabalhar de cabelo vermelho. Não vai se arrepender. Vou dar uma pausada no vídeo aqui. Está na hora da segunda refeição. Fala aí, rapaziada da integral. Vem comigo. Mais um dia aqui. Espero que vocês estejam acompanhando. Seguinte, vou mostrar minhas refeições para vocês. E é bem simples, porque eu estou comendo uma marmita pronta. E é bem a realidade aqui que a gente mostra para vocês. Eu vou mostrar para vocês as marmitas, como são. Nós já vim exatamente na porção que eu gosto. Duzentos de arroz, duzentos de frango. Quem está me acompanhando nos stories aí, vê que é sempre essa quantidade que eu coloco, independente se a marmita pronta ou a comida que eu preparo. E assim, é só abrir assim e colocar uns seis, sete minutos. Isso traz uma facilidade para a gente que tem um dia corrido absurda. Garanto que o custo-benefício acaba compensando para quem tem o dia corrido. Até porque, se você procurar alguma empresa aí, vai sair na faixa de doze, treze reais cada marmita dessa de meio quilo. Já é um adianto bom. Você vai comer em algum lugar e vai almoçar. Mínimo quarenta, cinquenta reais em qualquer lugar. Bom, enquanto vai esquentando ali, vou contar para vocês um pouco da minha rotina como está sendo. Eu acordo e faço em torno de uma hora de cardio. Antes do cardio eu uso glutamina, L-carnitina e cafeína. Só. Faço cardio. Acabou o meu cardio, eu tomo vinte gramas de whey. Vinte minutos depois eu faço a minha primeira refeição. Da minha primeira a quinta refeição, de três em três horas eu como uma marmita dessa. E na minha última refeição eu faço só de clara e gema. Geralmente dez claras e quatro gemas. Minhas refeições são basicamente isso. Vou tentar desses sessenta dias seguir o máximo que eu puder. Na feira eu comi alguma besteira, óbvio, pela conta da correria não dava. E agora na Páscoa vou me dar o direito de comer um pouco também. Não tô competindo em nada, só vou fazer o tiozão e pintar o cabelo de vermelho. O Maurício chegou aqui numa hora interessante. Até porque a gente não combinou antecipadamente de gravar esse vídeo. E eu já tava fazendo isso na hora que ele falou, pô, tá livre aí hoje, vamos gravar. Falei só que, ó, aquele monte de roupa que vocês viram ali no sofá... Eu comecei a fazer uma limpa no meu guarda-roupa. Eu vou dar uma reformulada aqui em casa e tal. No chão, nas paredes, nos quartos. E eu tenho um quarto só de guarda-roupa. Com muita roupa que eu não uso. Aquilo ali são roupas de três gavetas que eu fiz. Na parede... A gente vai lá filmar o meu guarda-roupa, vocês vão dar tamanho de guarda-roupa. Eu vou fazer a limpa nele. E a gente vai... Aproveitou pra gravar isso e passar pra vocês a iniciativa. Essa iniciativa, eu vou fazer uma doação de todas essas roupas. De pelo menos uns 20 pares de tênis, acho que tem lá que não serve mais em mim, não uso. A maioria dessas roupas estão novas. Não serve mais em mim. Esse é o colateral de não parar de crescer pros lados. Mas eu gosto de passar pra vocês essa iniciativa. De incentivar vocês a fazer essas boas ações. Pode ser besteira pra alguns, mas pra quem tem uma noção sabe que ajuda muita gente aí. Principalmente na época de inverno, de outono, que faz mais frio. Pra quem não sabe, muito morador de rua morre de frio. Não é brincadeira. Morre de frio. Vou fazer assim pra vocês verem melhor a comida. Ele vem ainda com um pouquinho de brócolis, cenoura e tal. Arroz integral com frango em cubos. Vou abordar aqui uma coisa que a galera sempre tem dúvida. Sobre o sódio. O sódio, seu corpo precisa dele. É bom. O sódio a gente só manipula ele. Só deixa ele em baixa quantidade e tal. Pra fazer um processo de desidratação. Se você se manter com uma quantidade baixa de sódio durante um longo período. É errado e faz mal. Então é um mito. Isso que sódio faz mal. A não ser que você tenha pressão muito alta. Não precisa nem de aspirador. Só passar um paninho e depois... Olha o tanto de guarda-roupa que tem. Tem roupa pra caralho. Olha o tamanho do guarda-roupa. Vamos lá. Isso aqui não, né moleque? Isso aqui é... Se não tiver rasgado nem tudo imundo, eu boto pra dar. Se tiver zoado, jogo fora. Melhor, né? Os tênis que não usam? É, seus tênis que não usam, galera. Ou você usa aqueles ali. Qual? Ali embaixo, ali dentro. O que isso é daí? Aqui? Esses aí, ó. O branquinho e o rosinho, hein? Não dá aí. Pouquinho tênis. Os tênis é a responsa, caralho. Tá zerado. Não dá aí. Esses daqui estão a zero. Só não serve pra mim. Mas alguém vai servir e quando pegar eu vou ficar bem feliz. Dá horinha, acho que tem. Bate aqui. Bate. Bate aqui. Fiz a minha segunda refeição e acabei já de separar as roupas ali na pancada de tênis. Eu tenho dois cachorros. Esse aqui. Eu dou uma volta pela manhã, geralmente. E depois de todo o meu dia, eu vou pra loja, eu faço presentes e tal. Quando eu volto pra casa, eu tenho um outro buterrier. Que eu dou uma volta mais à noite. Que já não tem tanta gente na rua e tal. Ele não morde ninguém na rua. Mas é melhor evitar, né? Geralmente a galera tem medo de buterrier, cara de louco. Aí junta comigo. Já se passaram dez dias de que a gente começou o projeto natural. Meus resultados de exame saem amanhã. No próximo vídeo, já vou estar com ele em mãos. Vou mostrar pra vocês. E muita gente achou que era brincadeira, que eu tava zoando e tal. Mas é sério. Muita gente achou que eu tava zoando e tal no vídeo. Mas é sério. E a proposta do vídeo deu muito certo. Vocês não tem noção do quanto que deu certo. Pelo tanto de direct que eu tô recebendo. Da galera se motivando. E enxergando ela ali naquela situação. Ou por ela não ter uma condição de investir um pouco mais. Ou porque ela tava desmotivada com alguma coisa. E muita gente se motiva com a motivação do próximo. A ver o próximo motivado. E essa era a proposta do vídeo. E eu consegui. A gente tá atingindo bastante as pessoas nesse quesito. E motivando muita gente. E eu vou fazer junto com vocês esses 60 dias. E eu espero que vocês venham junto comigo também. O Maurício andou uma tropicada. Fazer pôr pro chão. Recebo muito direct. A galera me perguntando sobre a minha lesão. Como que tá. Se eu tô sentindo dor ou não tô. Eu passo a maior parte do dia sem sentir dor. Quase todos os dias. Antes de dormir. Dói um pouco. Mas na hora que eu acordo. Eu acordo sem a dor. Eu tô indo no Alan uma vez por semana. E tenho certeza que isso tá fazendo total diferença. Porque eu tô conseguindo treinar. Antes eu não conseguia. Toda vez que eu treinava. Eu passava dois dias. Com muita dor. Durante o dia todo. Ontem por exemplo. Eu fiz um treino de costas. Bem intenso. Fiquei derretido no treino. Coisa que eu não ficava faz tempo. Não tinha condição de fazer força. Pra chegar a esse desgaste. Ficar cansado de verdade. Graças a Deus. Graças ao Alan. Eu tô conseguindo treinar. Isso tudo. Vai levar. Ao tiozão de cabelo vermelho. No final desse projeto. Fazem dez dias. Como eu falei pra vocês. Vou mostrar o shape pra vocês. Por incrível que pareça. No começo eu tava com 118. Por voltar aos treinos. E começar a me alimentar maior. Ter uma ingestão maior de proteína. O meu peso subiu. Acreditem vocês ou não. Hoje eu pesei. 120 e meio. Em jejum. Creio que a partir daqui. Ele vai começar a descer. Até por conta da queima de gordura e tal. Porque isso não ocorre nos primeiros dias. A partir de agora. Uma mudança maior de metabolismo. Que vai acarretar na perda de gordura. Fazer umas poses. Agora pra vocês verem. Tô balão, moleque. Como se eu tivesse pergunte. As pernas não saem daqui nunca. Só que eu cortei elas fora. As pernas ficam aqui pra sempre. Até o vácuo, mano. Você é louco. Voltando, hein. Sentiram o drama? Eu vou brincando assim, mas... Tô empenhado. Principalmente. Em ver o Renatão de cabelo vermelho. Bom, vamos trabalhar, né. Alguém precisa trabalhar nessa casa. Segura pra mim. Obrigado. E aí, vamos virar ator de Hollywood ou não vamos, caralho? Demorou, demorou, demorou. E aí, galera, beleza? Aí, já tá famoso no canal. Bora, balinha do Rogério. De resto. Suave, graças a Deus. Reclamar do quê, né, parceiro? Né? Tá tudo só. Tá ficando famoso, hein? Tô ficando famoso, mano. Todo mundo falando de mim agora. Esquece do cara e lembra de mim. Maravilha. Vai virar até bodybuilder agora. Só comendo balinha e tomando vinho. Eu vou ser o contrário do Marcelo, entendeu? Ele é o mais forte, eu sou o mais fraco. Não é nada. Quer alguma coisa? Hoje não. Tô de boa. Vamos gastar, filho. Vamos gastar porque feriado chegando, dia de tomar uma. Girar a economia, né? Dia de tomar uma. Tomar uma. Tomar uma. É bom, né? Que vez de quando. Sempre, né? Você tava na academia ali, né? Tava. Você viu aonde? Instagram? Passei e vi. Tô monitorando todo mundo aqui. Porque se não... Tomar conta, né? Alguém tem que ser responsável. Ah? Alguém tem que ser responsável. Eu não acho isso muito certo, não. Porra de responsabilidade. Por quê, mano? Mas não tem filho, não tem nada. Não tem nada pra pagar. Ah, tá bom. Quando é que eu vou dar uma volta nessa Land Rover? O Rogério falou que vai pegar o Evoke e vai lá na Augusta. Mentira, que eu vou pra Guayanazes, entendeu? Passei a de Evoke lá em Guayanazes. E você de um ninho? Meu, demorou. Você não cabe? Eu já sei que eu arranca o teto e vira conversível. Na hora. Que nem o Hulk. Pô, eu tô famoso com esse negócio, vocês ficam me filmando aí, ó. Tá famoso, mano. Tá todo mundo passando e falando. Ah, você tava lá no vídeo do Hersey, né? Eu não, ele que tava no meu, pô. É isso. Meu, é troca de papéis. Um carro parou de quebrar? Não, eu tô reformando ele. Bom, eu acho que eu vou pegar ele sábado. Mas vocês estão mais sem ele do que com ele? Boa noite. Abraço, gente. Vamos juntos. Bora, vamos embora. Destino lá de fitness, onde tudo acontece. Paseada. Toda a coleção da... Da Integral Médica de uniformes, os novos uniformes. Vocês encontram lá pra vender no site da Integral. Confere lá. E não fiquem de fora dessa. Meus amigos, esse foi mais um vídeo. Tamo junto. Se inscreve, curte, compartilha. Acompanhe o projeto aí. Hashtag Renatão de cabelo vermelho. Não sei. Hashtag Renatão pequena sereia. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Tchau.